Amigos do Esporte, hoje aquele abraço, estamos chegando com as informações do Clube Atlético Patrocinense, que apresentou o seu elenco, o parto dele e a nova diretoria, numa reunião nesta terça-feira, no Quintal Eventos. Daqui a pouquinho a gente vai contar tudo. Oferecimento Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Copacred Lojas Reon Casa Bonita Materiais para Construção Memorial Jardim dos IPs Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Colégio Atenas Pois é, nesta terça-feira aconteceu a apresentação da comissão técnica e da nova diretoria do Atlético Patrocinense, que ocorreu no Quintal Eventos, a empresa do nosso amigo Zé Eloy Neto, em patrocínio. Foi uma apresentação não formal, mas muito interessante. O Clube Atlético Patrocinense está começando em 2024 com três meses de antecedência, um fato inédito. Desde 1985, quando o clube voltou ao futebol profissional, isso nunca havia ocorrido. Foram apresentados o planejamento para o próximo ano, a nova diretoria, a comissão técnica, com 80% do elenco já contratado, porém não foi apresentado nesta terça-feira. Sem dúvida que a responsabilidade é grande, depois de 33 anos, Luiz, voltar a ser presidente do CAP, para nós é motivo de muito orgulho. Para isso, para o sucesso, nós precisamos de o dedo de cada pessoa, de cada patrocinense. Sem vaidade, sem egoísmo, sem olhar quem foi e quem não foi. Nós vamos pensar muito o futuro. O passado é passado de uma borracha, lembrando só de quando nós passamos. Mas quem saiu, quem deixou, quem não deixou, sabe? Acho que nós vamos olhar para frente, contando com apoio sempre que nós estivermos na nossa torcida, que é um passo fundamental dos nossos patrocinadores, que não tem medida e esforço para nos ajudar. Precisamos desta ajuda. O CAP não é meu, o CAP não é do prefeito, o CAP é de patrocínio. Acho que, não acho não, tenho certeza, você sabe muito bem o quanto essa equipe leva o nome da nossa cidade em todo o canto brasileiro e até fora do Brasil. E sem dúvida que a responsabilidade é grande, mas eu vou contar com todos e tenho certeza que o sucesso virá junto. E agora, com um novo projeto e o mais importante, o CAP nunca começou um projeto em outubro do ano seguinte, né? Exatamente, Luiz. Prazer falar contigo, prazer falar com o pessoal da rede hoje, os nossos telespectadores aí, os ouvintes também, os que estão aí através de todas as mídias que você atinge. Não são poucos, né, Luiz? Parabenizar você em primeiro lugar. Desde 2016 que a gente se conhece, você tem muito mais história no futebol aqui em patrocínio. Não à toa tem uma homenagem sua lá no Júlio Aguiar, né? Isso, merecida. Espero que você continue nos ajudando, divulgando e principalmente porque você leva sempre a verdade, né? E isso traz muita credibilidade ao seu trabalho. Então, agradecer também ao presidente Ronaldo Correio pela oportunidade, ao vice-presidente Roberto Avatar, a toda essa diretoria nova. Desejar muita sorte a todos eles. Competência eles têm de sobra. Que a gente possa conquistar coisas grandes juntos aqui, respeitando sempre os nossos adversários, né? Como nós sempre fizemos. A expectativa é muito grande, mais uma vez bem recebido. Considero o patrocínio como a minha cidade de coração. Considero o Clube Atlético Patrocínio como o meu clube de coração. Nunca escondi isso de ninguém, né, nos lugares onde passei. É como se fosse a primeira vez, sempre. Eu acho que, pra gente que trabalha com futebol, eu sou jovem ainda, mas a gente tem muita coisa a aprender, continua evoluindo a cada ano. Eu espero que seja um ano de evolução, mais uma vez. Que seja um ano de afirmação, de continuidade desse trabalho que foi feito na Série D. Que o torcedor possa continuar aí no campo, a gente possa continuar aumentando o número de torcedores. Sei que a expectativa é muito grande, muito grande. E a gente pretende correspondê-la com muito trabalho, com muita seriedade e com o planejamento, Luiz. Que é o mais importante, como você falou. A gente começa antecipadamente, está no mercado, renovamos com atletas importantes, trouxemos outros atletas importantes de volta e estamos aí buscando atletas que possam somar e que possam entender a grandeza desse clube. E a expectativa é que a torcida, que vocês da imprensa, os patrocinadores e que o nosso querido prefeito, Deral Marra, tem e o nosso secretário de esportes, Mauna Henrique, tem sobre esse trabalho de 2024. Rogério já é um treinador que dispensa comentários. Já trabalhamos juntos no Pozo Alegre, já fomos campeões juntos. Já trabalhamos juntos em outras equipes também. Então, isso faz com que a gente já tenha um entrosamento, eu já entendo como ele gosta de jogar, ele já entende como eu gosto de trabalhar. Então, isso aí vai facilitar o dia a dia do CAP, para a gente estar buscando o objetivo nosso dentro da competição. E como é que começa já o trabalho para a pré-temporada, para a temporada de 2024? É, na verdade, antes mesmo da gente ser anunciado, eu e o Rogério, nós já estamos aí há um mês, três semanas aí já trabalhando, já conversando com o jogador, já acertando alguns pré-contratos, para a gente estar montando uma equipe forte. Então, assim, o trabalho já começou, ele não vai começar a partir de hoje, mas já começou há um tempo atrás, a gente já conseguiu garimpar alguns atletas. Nós sabemos que o mercado é difícil, porque muitas equipes hoje também, os jogadores pedindo muito, e a gente tem que manter uma política financeira, que a gente não pode trazer dívidas para o clube, nós temos que trazer soluções. Então, acho que isso é uma solução, vamos dizer assim, que a gente vem e traz para o clube, para a gente poder fazer uma boa competição. Bom, prazer, né, nosso falar aqui, o Rogério é sempre bem-vindo, grande treinador, o Ronaldo foi muito feliz na escolha, né, e só posso te dizer o seguinte, não como prefeito, mas acima de tudo, como um sócio contribuinte aí agora, né, o Carnezinho já chegou lá, né, Maurinho? Pois é, então, todos nós aqui, torcedores aqui do Clube Atlético Patrocinense, né, e é uma alegria, mais uma vez, ver aí a gestão do Ronaldo, o Ronaldo que já foi presidente, né, o pessoal estava falando outro dia, o Luiz lembra muito bem quando o Ronaldo foi presidente, né, o Cap estava muito bem, então a gente espera que permaneça aí, vamos ficar muito felizes, o Rogério foi uma excelente aquisição, mais uma vez, né, para o clube aí, espero que o Rogério tenha a oportunidade de trazer um plantel, né, bom, né, aí o presidente vai ter que se virar nos 30 também, né, e ajudar aí, porque também não está tudo na comissão técnica, né, tem que entender isso aí também. Mas é parabéns, vim aqui hoje muito mais como torcedor, né, para prestigiar, dar esse apoio, essa força, né, o Luiz tem mania de dizer que eu sou pé quente, então estou aqui mesmo, vou até pôr o pé no chão aqui para poder, é, ó, viu, neném, pus o pé no chão aqui, ó, para dar sucesso, né, tranquilidade, tenho certeza de que o caminho do Cap vai ser um caminho muito bonito em 2024, temos aí, né, um grande campeonato. Só posso desejar ao Ronaldo, né, com toda a equipe da direção aí do Cap, né, uma diretoria nova, uma diretoria que está com vontade e agora, né, trazer também, né, todos que estavam na diretoria, né, do conselho, né, que ele possa unificar o Cap. Esse é o nosso grande sonho, né, que o Ronaldo é uma pessoa de muita, muita habilidade, né, de condução, muita habilidade política, e eu tenho certeza de que ele vai conseguir pacificar tudo isso aí, trazer todos, antes mesmo da gente começar o campeonato, para a gente começar todos juntos, trabalhando e fazendo grandes propostas aí para o Cap. Prefeito, aquela previsão da troca do gramado no estádio Pedro Alves vai ser cumprida, outra coisa, a SAF, como é que está o processo, enfim? Não, SAF não é comigo, né, eu, na verdade, não, faço parte única, exclusivamente como torcedor, eu lutei e continuo lutando, porque eu entendo que todos os times, Luiz Antônio, estão buscando isso, né. Há poucos dias atrás aí vi falar que até o Berlândia, né, ou até, hein, ficou bem aqui, até o Berlândia a gente está querendo fazer SAF, né, o trem ali que entrou agora de novo na Série A aí do Mineiro, mas, enfim, eu tenho certeza de que o Tatá, juntamente com o Ronaldo e toda, é importante ressaltar uma coisa, Antônio, você estava lá e você lembra o Didi também, cabe ao conselho, né, não cabe a prefeito, não cabe a ninguém, o que a gente quer é que realmente isso aconteça, e o que depender de nós, nós vamos estar juntos para incentivar. E o gramado? É, com relação ao gramado, aproveita aqui o Maurinho aqui para dar um pipoco nele, né, porque era, veio uma proposta, uma proposta que não dava tempo, e agora como é que ficou, Maurinho? Tem processo estatua já. Já está listando? Então está bom, então está respondido. Sério, isso, eu acho que a parceria tem que ter feito com o Ronaldo Corrêa, uma indicação minha e do prefeito, juntamente com o Datá, não desmerecer ninguém, eu acho que tem que unificar as diretorias, eu vi, faltando presente de muitos contribuídos no passado, Maurício Cunha, o Marcão tem que presente aqui, o Voltaerson, isso aí, eu acho que tem que ser uma mão amiga, um braço cada um, e essa ideia é nossa, e vamos fazer uma apresentação digna, no início de dezembro, com a comissão técnica todinha, jogadores, e vai ter surpresa boa aí, vamos lançar já o novo mascote do CAP, a nova roupagem, vamos trazer a musa do CAP, e vamos fazer o sócio-orcedor. O time grande tem que pensar grande, nós somos o time do primeiro, e não tem que pensar como amador, então o caminho é esse, vai ser o campeonato mais difícil de todos os tempos, e graças a Deus temos o Berlândia vizinho aqui aí, para a gente fazer um duelo franco, franco-tirador, então, o Patrocínio pode ter certeza, vai ter grandes jogos aqui, e temos certeza que o Clube Atleta de Menezes deve estar aqui, esse ano, na temporada de 2024. É a primeira vez, por exemplo, que eu acompanho o time desde 1985, que eu vejo uma apresentação em outubro. É, boa noite Luiz, é verdade, é a primeira vez também, desde que eu estou no CAP, que eu vejo essa apresentação, tão antes do campeonato. Então, as expectativas nossas são muito boas, né, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, não que os outros não foram feitos, bem feitos, mas a gente está ganhando tempo, está com mais tranquilidade, e a expectativa nossa é muito boa, né, o trabalho está sendo bem feito, com seriedade, eu acho que o CAP tem tudo para trilhar em 2024, novos ares, assim, e galgar um degrau mais alto. Quanto mais cedo essa apresentação, eu acho que mais tempo para preparar a equipe, né, e chegando no início de janeiro, está bem preparada para fazer um bom campeonato, né Luiz? Apesar de todos os percalços que teve, né, a gente conseguiu manter o CAP na primeira divisão, e acima de tudo, conseguir vitórias contra os grandes da capital, né, então, a gente fica feliz por isso, né, porque o trabalho foi árduo, mas surgiu o efeito, né, a gente conseguiu manter o CAP na primeira divisão, fez uma boa campanha na série D desse ano, né, então, espero que agora com o Ronaldo, a gente possa ir além do que foi na minha gestão, e eu tenho certeza que o CAP, a cidade patrocínio, vai ganhar com isso, com o preto do Ronaldo, ele é um cara bem para frente, que vai em busca dos objetivos que todos têm, né, que é o CAP sempre ser um vencedor. A torcida também esteve presente à apresentação. O prefeito Deiromar e o secretário de Esportes, Mauro Nogueira, entregaram ao Rogério Henrique uma placa, marcando os 50 jogos oficiais que ele já comandou pelo patrocinense. O prefeito fez ainda a convocação do presidente da Câmara Municipal para apresentar um projeto de cidadania honorário. Protocolamos esse pedido de reconhecimento, né, do Rogério, como cidadão honorário dentro do nosso município de patrocínio, é mais do que merecido, porque ele já veio no passado e vem fazendo toda a diferença no clube. E agora, novamente, já assinado o contrato, vai estar no comando aí do time como técnico, do time do CAP, então nós não podemos deixar de, nesse momento oportuno, anunciar esse reconhecimento e protocolar amanhã na Casa de Leis. Agora, Rogério, você, além de receber um título de cidadão honorário, também recebeu uma placa significativa pelos 51 jogos. Olha, Luiz, principalmente para você, que é um historiador, né, como eu disse aqui anteriormente, marca importantíssima para a minha carreira, sem dúvida nenhuma, marca, né, como uma era, digamos assim, 51 jogos para um treinador em Minas Gerais não é fácil, né, são quatro passagens, todas de sucesso, graças a Deus, todas alcançando o objetivo proposto pela direção ao me trazer para o comando. Espero mais uma vez corresponder a essa expectativa, espero mais uma vez dar alegria ao nosso torcedor, que é o mais importante, e fico honrado, né, Luiz, mais uma vez, de entrar para a história do clube. Entrei através do seu livro, cujo agradeço mais uma vez a autoria, e agora entro, né, através do número de jogos, que para a carreira de um treinador jovem como eu é de extrema importância. Bom, e o Zé Lói, né, dono aqui da Quintal, que onde foi apresentada a nova diretoria, a direção técnica do patrocinense, falando, é um momento importante, né, Zé Lói? É, pode parecer lugar comum, né, Luiz, mas não é, é o Quintal em um momento bastante importante. Essa apresentação da comissão técnica, todos nós sabemos que é o Rogério Henrique, que vai comandar a equipe novamente, Então, o torcedor deve estar com expectativa lá em cima, né, para ver aquele time conseguir desenvolver o bom futebol que conseguiu esse ano, e com certeza boas vitórias por aí. E nós da imprensa, principalmente nós da rede hoje, porque nós estaremos juntos outra vez, né, com a cobertura agora do Campeonato Mineiro. É, o Campeonato Mineiro vem aí, a gente já fechou aquela parceria famosa, né, com a Federação Mineira del Futbol, então nós estaremos lá fazendo os jogos que a TV não for transmitir. Então, a TV transmite Cruzeiro, Jogos Cruzeiro, Atlético e América, e a equipe da rede hoje vai acompanhar o restante das partidas do patrocinense. Todos os jogos aqui em patrocínio com a participação do Zé Lói, do Júnior, essa turma toda aí. Do Luiz Antônio, do Zé Lói, do Júnior, nas câmeras. Um abraço. Falou, Luiz, um abraço. É isso aí, um abraço para você que está sempre ligado aqui nos canais da rede hoje, não esqueça de se inscrever, de dar aquele like e também de compartilhar esse material, porque assim você nos ajuda. Um abraço, até a próxima. Oferecimento. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a casa bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred. Cicobi Copacred.